Então, oi gente, boa tarde, eu me chamo Diego, estou começando agora a minha trajetória na pós-graduação, e eu vim da comunicação e no final da minha formação eu meio que fui picado pelo CRI Filosóficos, e isso fez com que eu decidisse migrar de área e cá estou, então estou muito feliz por estar aqui, isso para mim é muito significativo do ponto de vista existencial mesmo. E vou falar um pouquinho sobre uma parte do que é para ser a minha pesquisa de dissertação de mestrado, vou falar sobre o enigma do Freire e o descritivismo em uma teoria de referência. Só para vocês entenderem, a minha ideia é estudar como se dá a relação entre linguagem e o mundo, e daí a gente tem um, no caso, bastante importante, que tem um tipo de entidades linguísticas que são bastante importantes para a gente poder falar com pertenção de verdade sobre fatos e coisas. Mas, então, para começar, só alguns acordos intersubjetivos entre nós, quando eu estiver falando de linguagem, gostaria que vocês pensassem especificamente numa definição mais restritiva de linguagem, que seria uma linguagem declarativa, do discurso declarativo do Logos Apopânticos, como a Denise mostrou antes, o Logos é polivalente, existem várias noções de linguagem, arte, sei lá, linguagem mística, então, mas no caso aqui, a minha pesquisa, o recorte tem a ver com uma linguagem que visa a verdade, né, uma linguagem de conhecimento típico mesmo. O segundo acordo seria que, dado os autores e de onde é que eu estou partindo, né, os autores e como é que eu vou olhar o fenômeno, são da matriz analítica, da tradição analítica, da filosofia, então, isso não é tão importante, mas só, né, para a gente, caso tivesse alguém aqui da lógica, não sei se tem, a gente vai estar trabalhando especificamente com o núcleo duro, assim, dos princípios lógicos, porque, para o autor, né, que eu vou apresentar para vocês, que é o Frege, isso é um pressuposto importante. Então, o que é lógica clássica? Lógica clássica tem como núcleo duro três princípios, que seria um princípio de identidade, ah, tá, funcionou agora, putz, não está funcionando, ah, tudo bem, só funciona aqui embaixo, tá, mas então, o princípio de identidade, o princípio de não-contradição, e lei do terceiro excluída. Gostaria que vocês se focassem mais, porque isso tem a ver com o problema, principalmente no primeiro princípio, e sim, tem, envolvendo várias das lógicas clássicas, existem outros princípios e outras coisas bastante importantes, só que, para nós aqui, não importa muito, como, por exemplo, sei lá, o princípio da inferência válida, etc, etc. Mas, como isso aqui é um trabalho sobre semântica, não precisamos adentrar muito nessas coisas. Então, feitos esses acordos intersubjetivos, o trabalho tem a ver, no fundo, com duas noções de linguagem, uma que é dos primeiros filósofos analíticos, que, bom, um grupo desses caras, que eles buscaram desenvolver uma linguagem ideal, através da análise, para ver a estrutura lógica da linguagem, porque a nossa linguagem ordinária, a nossa linguagem comum, e isso é muito bom, em alguns tempos é muito ruim, ela é extremamente vaga e ambígua. Então, o Freire está vinculado ao que se chama de semântica clássica, ou semântica, tradição semântica ou semântica clássica. Em que eles se desenvolveram, aparatos e sistemas lógicos para tentar fundamentar a ciência. Mas também tem essa outra pegada, que seria da linguagem ordinária, que é a partir daí do Moore e outros, escola de Oxford. Mas, no fundo, para nós aqui, o que importa seria essa linguagem ideal, pelo menos nessa primeira parte do trabalho. E, no fundo, a lógica é importante, interessante, porque ela possibilitou, e isso está bem claro já, um tratamento mais adequado sobre a estrutura inferencial de certos argumentos, para a gente saber se certos argumentos, de fato, são bons argumentos ou não. E toda essa questão também da ambiguidade da linguagem. Então, até, sei lá, durante muitos séculos, vários argumentos aparentemente poderiam ser bons, mas depois, com uma análise lógica, se demonstrou que eram falácias. Então, eu não sou lógico, não quero que ninguém vire aqui lógico, só estou apontando isso, que é uma coisa que eu acho que é interessante para a gente ter em mente. Porque, no fundo, nós queremos desenvolver argumentos válidos com premissas verdadeiras, no fim das contas. Então, o que é o meu problema filosófico? Estou muito feliz de estar aqui, o seminário tem pessoas de áreas bem diferentes, então ninguém tem obrigação de saber nada. Eu vim com três definições aqui para a gente tentar ficar na mesma página, porque, enfim, provavelmente, vários de vocês vão falar palavras aqui, e vocês não sabem o significado, e eu acho isso ruim, e acho importante, assim, uma questão meio pedagógica, haver um esforço, assim, de síntese e também de retórica da minha parte, para vocês entenderem vagamente o que é o meu problema, no fim das contas. Então, tem uma definição aqui de filosofia da linguagem, mas, então, estou usando alguns dicionários, tá? Mas eu não vou ler, porque eu já nem sei quanto tempo tem, o importante é o problema, mas essa parte da citação está dizendo o seguinte, que nós estamos, tá, grosso modo, nós estamos, a partir do século XX, num novo paradigma da linguagem, perdão, um novo paradigma da filosofia, que é o seguinte, a filosofia, qualquer que seja a investigação, ela vai se dar pelo intermédio e pelo horizonte da linguagem. Então, era isso que dizia essa citação, semântica, o que é semântica? Não é semântica dos linguistas, tá? No caso aqui, semântica filosófica. Esse aqui, eu acho que vale a pena ler, teoria do significado, na definição tradicionalmente das ciências, da linguagem, a semântica diz respeito, a relação entre os signos e o real, isto é, os objetos significados. Alguns dos conceitos que são muito importantes, que é o que os principais trabalhos do Frege se debruçam sobre isso, é o conceito de significado, de referência, e a relação entre o signo e o objeto, e a questão da verdade, né, dessa correspondência entre o signo, que é uma coisa que não existe, né, uma entidade linguística, e algo que existe no mundo, né, que é o objeto. O que é o objeto, e os nomes próprios. Então, é tipo assim, isso aqui é pra ser o funilzinho, sabe, bem da filosofia da linguagem, daí tem um problema específico, que é de semântica, e dentro da semântica, a gente tem uma entidade linguística que é super interessante, assim, pra ver o problema da semântica mesmo, que é os nomes próprios. Os nomes próprios, eles são entidades linguísticas bastante interessantes, porque eles nos permitem falar sobre um objeto unívoco, no mundo. E daí, se tu tá querendo fundamentar a ciência, etc., se tu quer, né, saber se certas proposições são verdadeiras ou não sobre o mundo, sobre os objetos, entender como se dá esse nexo entre algo que não tá bem no mundo e algo que tá no mundo seria bastante importante. Então, o meu problema filosófico, depois, ah, eu não esqueci de te dizer, tipo, três minutos, tu me avisa, tá? Eu trago um probleminha pra vocês que depois, se eu tiver, se eu conseguir, né, ser bem-sucedido, eu acho que vai clarear pra vocês o problema em si, que é o seguinte, tem isso aqui, tá? O que é X? Então, a gente já sabe que o que é X, existe alguma coisa que é X, na verdade, a gente já sabe que é quem é X, porque eu apertei demais aqui, então, X é filósofo. Existe uma coisa, tal que essa coisa cai no conceito, né, ela tem o predicado de ser filósofo. Daí, pra além disso, essa coisa, esse alguém, ele é alemão. Nossa. Tá. Pra além disso, esse objeto, ele tem bigode. E daí, se aprofimar, se eu estivesse aqui, mas provavelmente o Arthur deve estar pensando o seguinte, ah, eu já sei quem é, é o Nietzsche. Só que não, X tá vivo, não pode ser o Nietzsche. Então, essas propriedades estão se direcionando, elas também, a gente pode pensar nela como descrições definidas de um objeto, elas não têm como referência Nietzsche, tá? Desculpa, Arthur. E pra além disso, uma outra propriedade desse objeto é que X é o maior filósofo da Europa. Tá, vocês fiquem com isso na cabeça, tá? Porque, de algum modo, vocês não sabem bem do que eu tô falando, mas, na verdade, vocês já têm uma ideia. E Frege é bom nisso. Porque a gente, na verdade, é como a gente conhece os objetos, a gente não acessa eles diretamente. A gente precisa de algo que faça com que a gente chegue neles. Tá, então, esse é o problema como se dá o nexo semântico, né? Entre algo que é o signo, opa, e a referência, né? O objeto. E agora vem o que é o enigma de Frege. Tá, esse é o Frege. Eu não vou falar aqui, mas só pra vocês saberem, tá? Isso é uma coisa importante, que até na disciplina do professor Gabriel, a gente pontuou que tem essa coisa na história da filosofia que é muito ruim de autores maiores e, entre aspas, menores. E dentro da história da filosofia, Frege, até onde eu sei, né? Pela graduação, ele não é um autor grande, mas ele fez coisas bastante interessantes, assim, pra algumas áreas bem específicas da filosofia, né? então ele foi o cara que desenvolveu uma lógica simbólica contemporânea e é um sistema que nos possibilitou juntar duas lógicas que até então não tinham, elas eram separadas, né? Que é o silogismo aristotélico e a lógica proposicional, ocidencial, dos estoicos. E ele desenvolveu um sistema artificial que possibilitou que, por um sistema único, a gente pudesse fazer o tratamento de ambos os tipos de lógica, que é o que se chama de cálculo de predicado e cálculo sentencial, né? Então isso foi muito importante, assim, pro desenvolvimento da lógica. Na fundamentação dos números, que é essa obra, né? Que é a fundamentação da aritmética, ele desenvolve toda uma discussão, porque isso é uma coisa importante, tá? Tá querendo fundamentar a ciência e é uma ciência bem específica, na verdade, é a aritmética, que pode parecer meio estranho, porque tu tá querendo fundamentar esse negócio, sendo que esse negócio é altamente abstrato, racional, etc. Mas ele, enquanto matemático e também filósofo, ele achava que os fundamentos da aritmética não estavam claros, porque isso é um problema pra filósofo e não pra matemático, né? Normalmente, cientistas, a palestra do Giovanni, ele falou um pouco isso, né? No geral, o cientista não tá preocupado com questões de fundamentação, etc. O negócio dele é pragmatismo, é vamos fazer as pesquisas, não quero ficar refletindo muito sobre os fundamentos, etc, etc. E, enfim, o que nos importa aqui, na verdade, é a contribuição dele pra filosofia da linguagem, né? Mas ele também é um cara que desenvolveu, porque ali, quando ele pensa a fundamentação dos números, ele desenvolveu toda uma discussão contra o empirismo em filosofia da matemática e psicologismo. e nisso desembocou o que é o projeto logicista que, enfim, ele foi um cara importante nessa tentativa de fundamentação da aritmética a partir da lógica. Então, os sentidos do verbo ser. A gente tem, pelo menos assim, do ponto de vista do approach filosófico, a gente tem dois sentidos do verbo ser. O primeiro, a gente tá muito acostumado, que é o sentido predicativo, que é uma identidade de qualidade, né? Então, sei lá, o objeto tal tem o sujeito e o predicado. Mas também tem um outro sentido que, no geral, talvez a gente nunca pense muito nele, que é o sentido de identidade, que é uma identidade numérica, né? Quer tu dizer que algo, pelo menos, é ele mesmo. Nesse caso aqui seria o Iverestel Schumann-Lundmann. E, no caso aqui, o que o Frege identificou, que tem a ver com o enigma, são sentenças de identidade. Ele viu um problema nisso. Então, qual é que é o problema? A igualdade desafia a reflexão, dando origem a questões que não são fáceis de responder. Ela é uma relação, uma relação entre objetos ou entre nomes ou sinais de objetos. Eu vou pular um pouquinho aqui, eu acho. As razões que parecem apoiar essa alternativa são as seguintes, que, como eu mostrei, vou mostrar daqui a pouco, A igual A e A igual B são, evidentemente, sentenças de valor cognitivo diferentes, pois A igual A, que seria, no caso, eu vou pular aqui, eu acho que, como é que eu estou de tempo? Estou de um minuto. Tá, é. Bom, eu vou terminar de ler aqui, de repente eu posso depois. A igual A, ela é sustentada a priori, né? Porque, lembrem, eu falei para vocês antes, o princípio de identidade, alguma, isso em teoria do objeto é a base, entende? Para tu poder fazer ontologia, o princípio fundamental é esse, que algo tem que ser igual a ele mesmo, ao menos, né? E que é o que está representado aqui nesse A igual A. Só que o que o Freire identificou é que existem sentenças de identidade que elas, elas não são dessa forma A igual A, elas são dessa forma A igual B, que é o caso que estava ali em cima, né? Do Iverest. E ele constatou que, na verdade, para alguns casos, por isso que essa expressão aqui é importante, frequentemente, alguns desses casos, eles contêm extensões muito valiosas de nosso conhecimento e nem sempre podem ser estabelecidos a priori. É isso aqui que ele ficou meio chocado, assim, ficou meio... Há algo aqui, entende? Porque elas têm que ter alguma coisa diferente, porque senão a A igual a B, ela também seria justificada a priori. E daí eu trouxe aqui alguns exemplos, que eu não vou ficar muito aqui, porque eu já estou meio que sem tempo. Mas, enfim, aqui são alguns exemplos, tá? Da forma A igual A e A igual a B. Eu vou vir para cá, que são algumas distanciações possíveis, de A igual a A. Essa aqui da ideia aritmética, que é o princípio de identidade, né? Ali, e aqui, aqui já começa a ficar estranho, né? Porque tudo bem, aqui, tu até para um pouquinho e pensa, beleza, tu não precisa ir para o mundo ver maçãs num balde para saber que isso aqui está certo, a justificativa seria a priori. bota. Agora, nem todo mundo sabe que o ex-sonarismo de nascimento é Pelé. A pessoa pode entender essa frase, ela entende no sentido linguístico dessa frase, mas ela pode não saber que, na verdade, a referência é a mesma. Então, isso é uma coisa que, do ponto de vista de uma sentença de identidade, fica meio estranho, né? Tá, o que é que o Freire identificou daí é a questão do valor cognitivo, é isso que daí é o que causa estranhamento. E é a seguinte, A igual A é uma sentença existencial que afirma algo do objeto e A igual B, inicialmente, na Big Chat, na conceitografia, ele achou que o que era estranho, na verdade, é que a sentença segunda, ela não falava sobre o objeto, ela falava sobre os sinais que identificam o objeto. Então, no caso do Pelé ali, ah, o estranhamento é que, na verdade, é só as expressões, temas na referência, mas é só uma questão de expressão. só que isso é um problema que depois o Freire ficou pensando sobre, porque é o seguinte, não pode ser uma questão só de nomenclatura, porque tu cairia em dois problemas, a partir disso, tu cairia num relativismo, que é uma questão só de, então, de expressão, tu pode dar uma expressão, eu dou uma expressão por isso aqui, mas o problema não é esse, o problema é que essas sentenças de identidade, em expressões diferentes, elas carregam algo que é uma informação que, para quem não sabe, há um ganho cognitivo nessa informação, que não está na expressão em si, está no que a expressão está carregando, que é o seu conteúdo. Ah, isso aqui, acho que estava, foi, então é isso, no geral, um enunciado da forma A igual a B, ele não pode ser nem arbitrário, nem tontológico ou trivial, pelo contrário, ele carrega conteúdo, que é um conteúdo epistêmico, e no caso que eu não falei ali, que é esse caso do clássico, durante muito tempo os gregos acharam, eles viam dois corpos, dois corpos celestes no céu, de manhã era estrela matutina e daí tinha um outro que aparecia de tarde, que era a estrela vespertina, e durante muito tempo se achou que eram dois objetos diferentes, só que em determinado momento se descobriu que na verdade era o mesmo objeto que é o planeta Vênus, e isso foi um, isso foi importante assim para a astronomia, houve um ganho cognitivo ali da ciência, porque tu descobriu que era o mesmo objeto, e enfim, mas daí tem essa questão, como é possível que ao declararmos que alguma coisa é ela mesma, concomitantemente afirmamos algo que é informativo sobre o mundo, eu acho que a questão para ele era essa, que esse é o problema da identidade da forma A igual a B, tu está falando, tá, tu está dizendo que ela é a mesma coisa no sentido de A igual a A, só que ao mesmo tempo tem algo ali que te acrescenta um conhecimento, e isso, sei lá, é meio estranho, e é interessante, então, para ele, o que causa estranhamento, que é essa coisa do valor cognitivo, ele identificou como um sentido. tá, deixa eu comer para as perguntas, tá, porque eu... então, para ele era o sentido, e o sentido, que para ele, sentido, na verdade, é o modo de apresentação, então, para ele, não é uma questão de expressão, não é uma questão de Pelé e a Aran... e o outro... eu esqueci o nome do... Edson, obrigado. Não é uma questão disso, mas é uma questão de o que, o conteúdo que está sendo carregado ali, que, por exemplo, o pessoal pode saber que, sei lá, tem essa coisa chamada Pelé, que foi tricampeão do mundo, etc, etc, mas, por além disso, quando tu descobre que ele também é Edson, Aran, antes do nascimento, sei lá, tu já descobre uma outra coisa sobre esse objeto, que é o seguinte, na verdade o nome de batismo dele é esse, e disso pode seguir várias outras proposições verdadeiras, né? Eu vou ler aqui, então, porque eu acho que aqui tem uma coisa importante, que foi essa conclusão que ele chegou, né? É, pois, plausível pensar que exista unido a um sinal, além daquilo por ele designado, que pode ser chamado de sua referência, o Bedoico, ainda o que eu gostaria de chamar de sentido, do sinal, onde está contido o modo de apresentação do objeto. A conexão regular entre um sinal, seu sentido e sua referência é de tal modo que o sinal corresponde a um sentido determinado e a um sentido, por sua vez, corresponde a uma referência determinada. Então, o problema do nexo semântico para ele é o seguinte, para tu conseguir chegar aos objetos, no caso dele, a nomenclatura que ele usa é através do sentido, porque o sentido é que vai fazer com que o vocábulo vincule-se ao objeto no mundo. E, depois disso, que essa tradição continuou, é melhor uma polização do descritivismo, em vez de pensar o sentido, tu pensar descrições definidas, que foi o que eu fiquei brincando ali antes que a gente deveria concluir. tá, então isso aqui é o diagrama, existem dois níveis, no nível linguístico tu tem sujeito predicado e tu tem uma sentença ou proposição, no nível, no segundo nível, que seria o nível semântico, o sujeito ele tem um sentido que é o modo de apresentação que daí vincula a designação ao objeto e a referência que é o objeto em si no mundo. Daí no segundo nível tem a coisa do predicado que, enfim, ele só tem daí o nível da referência, que é fazer, é basicamente assim, é fazer com que essa coisa, sei lá, o Pelé caia sobre um conceito, ele tem uma predicação que é, sei lá, ser o maior jogador de todos os tempos no futebol. E no nível da proposição pro Filipe tem duas coisas, tem no nível do sentido ali, que é o pensamento, que é algo objetivo e no outro nível, no nível da referência, que é algo bem polêmico é se esse treco é verdadeiro ou falso. Tá, daí descritivismo. Alguns problemas da concepção freguiana. Eu não vou ficar muito nisso aqui, mas só pra vocês saberem que uma questão é a seguinte, se existe de fato um enigma que levanta essa hipótese. Uma outra questão é que a teoria do significado do Freire ela tem um insight muito importante, que é o sentido, que por isso que o nome é descritivismo, só que ela tem alguns problemas que foram identificados por Russell e outros, que é o problema de, por exemplo, não pode existir nomes sem portadores, os nomes próprios só denotam e na concepção freguiana eles não só denotam, porque as descrições definidas, sim, elas denotam e, além disso, tem a principal crítica e a parte inicial do meu trabalho é explicar a posição, é um trabalho temático, eu deveria ter falado isso antes. O capítulo 1, a primeira parte, vai ser dar a posição do que seria uma teoria descritivista, o segundo capítulo seria fazer a crítica com o Kripke, vários insights que ele tem no Name and Necessity sobre isso, e depois fazer um arranjo de, sei lá, soluções contemporâneas para o problema, porque ambas têm ideias muito interessantes e tal, que acabam quase que destruindo uma posição a outra, mas, enfim, a ideia seria concluir com o último capítulo tentando ver soluções contemporâneas a isso, né? E voltamos, então, ao puzzle. Cinco minutos, tem quem sabe. Não, é que agora terminou. Então, lembrando, né, aqui as propriedades do objeto, o filósofo alemão tem bigode, está vivo e é o maior filósofo da Europa. Daí eu não sei o que vocês pensaram, entende? Mas eu pensei e eu acho que tem pelo menos três objetos que satisfazem essas proposições todas. Seriam o Habermas, o Axel Honnett e o Peter Slaughter. E, enfim, era um pouco isso, tentar mostrar a posição do descritivismo que, para a gente poder falar sobre objetos com prescrição de verdade e uma coisa fundamental para o nexo semântico são o sentido ou as descrições definidas. Entendeu? São um sacana, eu vou dizer que quem é esse cara é o autor de crítica da razão cínica, a esfera, e daí está aí a referência. Era isso, desculpe ter passado horrores do tempo. Então, a gente abre para as perguntas. Eu tenho uma pergunta. Então, eu não tenho o meu nome, eu não esqueci. Posso começar? Pode começar? Pode. Minha pergunta, na verdade, era mais preocupada pela questão dos objetos mais abstratos. Por exemplo, um unicórnio, está bem assim. Sim, sim. Porque ele tem um sentido, mas ele não tem uma referência no mundo. Sim. Daí eu não sei se você tem alguma coisa para falar sobre isso, porque como que funciona essa questão temática dos objetos e referência. Quer fazer outra pergunta também? Não, não. Essa eu consigo responder rápido até. Então, isso é um problema para a teoria do significado do Frege, mas quem resolveu isso foi o Russell, aquela coisa linda que eu acho lindo que é o atual rei da França careca. Ali, tu consegue... Porque, claro, daí tem a questão que eu não entrei aqui, que é a questão dos quantificadores universal e existencial, tem todo um arranjo ali para tu poder demonstrar que, de fato, o unicórnio, ele seria... Qualquer proposição sobre unicórnios, ela é falsa, porque não tem referência. Mas ela acaba tendo um ganho de valor cognitivo, né? Mas, assim, a questão dela é que ela tem um sentido, tem um ganho de valor cognitivo, mas, no fim, ela acaba... Estão falando de ela porque ela não tem referência no mundo. Como é que explica isso, né? É, obrigada, eu vou pensar sobre... Ah, eu me esqueci agora, tem uns caras que... Tem toda uma discussão sobre isso de objetos criativos... Ficcionais. Ficcionais. Obrigado, sim. Tem toda uma discussão para tentar resolver isso, sabe? Porque, de fato, tu pode conceber, sei lá, um objeto ficcional e, sei lá, a gente lê literatura, vê as coisas... Aquilo meio que existe, mas, ao mesmo tempo, não tem referência nenhuma no mundo. Pois é, porque quando a gente fala em unicórnio, todo mundo pensa, tem um mal-a-lás, ali, sei lá, tem um valor cognitivo, ali, né? é questão de referência, sabe? Sim. É, interessante. Obrigado, eu vou ficar pensando nisso também. Mas vai para outros objetos abstratos também, porque, sei lá, o amor. Ah, então, mas o amor, eu acho que eu consigo... Porque o próprio sistema do Frege, o Claudio Costa, explica isso de um jeito bem facinho. Tu diz assim, sei lá, o amor, a justiça, mas há um problema aí, porque, normalmente, tu está usando essa palavra no lugar do sujeito. Só que, na verdade, não existe um objeto que corresponda, né, a esse termo. Ele só vai fazer sentido, de um ponto de vista, que para o Frege seria tudo bem, que seria esse... Essas propriedades são universais, porque ele era platonista. Enfim, tu consegue fazer um arranjo ali que, com lógica, tu... Estrego aqui, não faz sentido, do ponto de vista Wittgenstein... Perdão. Wittgensteiniano, entende? Essa coisa não faz sentido, porque não tem o objeto amor que existe, sei lá, as pessoas que estão apaixonadas, coisas assim, sabe? A gente tem mais dois minutos. Ah, tá. Ela vai escrever, será? A gente não te ouve. A gente não está te ouvindo... Skynet, não está ajudando. E ontem, gente... Agora sim, eu acho. Está bem ruim o teu áudio, Lúcio, conseguir. Me aproximei aqui, até tirei o fone, porque estava dando problema. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Está um pouco ruim, mas dá frango. Não, é sim, que forte. Lógico. Ele está travado aqui na minha tela, mas vou fazer uma pergunta. Primeiro, eu quero parabenizar o Diego pela apresentação. O Frege é um dos autores mais difíceis da história da filosofia, eu acredito. E o meu comentário vem de alguém que estudou e foi um do outro do Frege. E o Frege foi, inclusive, vi um do outro bastante, antipsicologista que funda a fenomenologia, né? E aí eu só fiquei pensando assim, um pouco do comentário. Nossa, agora eu apareci aqui. Será que melhorou o áudio? O barro, assim, está meio ruim. Eu torço para que na hora que tu for te apresentar a conexão esteja boa. Mas assim, a gente... eu acho que eu vou ter que... Depende de sair e entrar de novo antes de apresentar. Mas assim, a gente pode... Eu não sei para onde eu olho, mas vamos conversar. só me ouvindo, pelo menos, né? É, sim, mas está tranquilo. Não vai entender, não vai entender. Está distorcido. Ah, não. Então, eu vou passar, gente. Então, deixa assim, porque eu não quero atrapalhar. E se for ter os problemas técnicos, eu vou sair da sala e entrar de novo. Era só um comentário e uma pergunta. Fica para a próxima. Está bem, mas a gente se fala. Certo, e parabéns pela apresentação. Foi muito entidade. Muito obrigado. Então, tá. Obrigada, Diego.